Rui Oliveira, surpresa! Marido de Manuel Luís é a nova aposta da CMTV. É oficial! Rui Oliveira é a nova aposta da CMTV. A nova gente sabe que o marido de Manuel Luís Goxa está a caminho do canal da Cofina que irá apresentar um programa à noite. Muito ao estilo da velhinha Noete da Má Língua, que a SIC emitiu entre 1994 e 1997. E que tinha como principais rostos Júlia Pinheiro, Ruiz Enque, Miguel Esteves Cardoso e Manuel Serrão. O novo formato será conduzido por Rui Oliveira e por Maia. Inicialmente, estava previsto que a apresentadora fosse a única anfitriã. Mas as negociações com Rui Oliveira levaram a uma mudança nos planos. Assim, a CMTV terá uma nova dupla num programa que vai contar ainda com vários comentadores. Saiba quais e conheça os bastidores da contratação de Rui Oliveira na edição da nova gente que já está nas bancas. e conheça o nosso grupo de Rui Oliveira. E aí Obrigado.